Hoje eu vou resumir o filme Chubb in the Girl, é a história de um homem com a boca grande que sai devorando garotinhas pela cidade. Após uma carta dizendo ser o fim, Jess prepara uma corda pendurada em seu ventilador. Jess é meio perturbada, então ela começa a ensaiar como vai ser tudo aquilo que ela vai fazer. Jess quase quebra a cadeira, logo em seguida ela consegue subir em cima e coloca a corda sobre o seu pescoço. Há exatamente 40 minutos de viagem do mesmo local vive o pai de Jess, que até então ela nunca teve a oportunidade de conhecer. Se chega atrasada, a esposa quer saber o porquê, enquanto isso, Jess mais tarde está consertando o ventilador, já que ela não pôs fim na sua vida, agora tem que consertar o que ela quebrou. Se sentindo triste, ela liga para sua mãe, que diz não ter tempo para ela, então ela desliga o telefone e começa a chorar. Então mais tarde, a esposa de Sam quer saber o que ele comprou para almoçar, e ele disse que comprou sanduíches. Neste momento, Sam recebe uma mensagem de uma garota que dizia ser sua filha. A princípio, ele achou que fosse trote, mas ele decide marcar um encontro com ela no parque. Quem foi ao encontro, no entanto, acaba não tendo aquela conexão que esperava ter com sua filha. Nesse momento, que a Jess percebeu um homem com uma boca enorme se aproximando de uma garotinha de capuz rosa. E não demora muito, a garotinha foi completamente devorada diante deles. A cena bizarra assustou eles, então eles perceberam que o homem da boca grande havia avistado eles, e agora o homem da boca grande estava indo atrás deles, então desesperados, eles correm até o carro. Eles conseguem fugir, cada um no seu carro, foi cada um para a sua casa. Jess, quando chega em casa, estava muito assustada. Já Sam, quando chega em casa, a sua esposa não entendeu porque ele corre para vomitar. Jess não consegue esquecer o que aconteceu, então ela começa a pesquisar mais sobre o homem da boca grande, até que alguém bateu na porta. Ela foi, mas não havia nada, foi aí que ela percebeu que alguém já havia entrado pela porta do fundo. O homem da boca grande já estava dentro de sua casa, agora ele estava completamente assustada, pois o homem estava abrindo a boca, e ela pega um cabo de vassoura para se defender. Ela enfia dentro da garganta dele, no entanto, ele acaba tomando a vassoura. Jess consegue fugir e corre para a casa do seu pai, os dois estavam conversando no escuro, quando Marta pegou eles no flagra e achou que era uma traição. Jess pega uma faca e ameaça Marta, pois ela estava atrasando muito, e eles precisavam sair o mais rápido possível, pois o homem da boca grande já estava se aproximando. Por para explicações, eles pegam a estrada, enquanto isso, uma garotinha caminhava na mesma estrada. Vão até uma festa e encontrar um homem chamado Lotus, pois ele tem conhecimento sobre coisas paranormais. Enquanto tentava explicar a situação para Lotus, alguém estava colocando um remédio dentro de uma bebida para dar para uma jovem, então Lotus corre e pega aquele copo de bebida e bebe. Poderia só ter jogado fora, mas ele bebeu e acaba levando um soco na cara. Jess e o seu pai acabam levando Lotus para a sua casa. A caminho de casa, à beira da estrada, eles acabam encontrando a mesma garotinha que antes eles haviam visto ser devorada pelo homem da boca grande. Então eles param para ajudar a garota, e também porque precisam entender o que está acontecendo, como que essa garota está viva. Então o homem da boca grande acaba aparecendo, e neste momento, ele só vê uma alternativa, arrastar a garota rapidamente para dentro do seu carro. A garota não queria ir com eles, no entanto, acaba sendo arrastada pela Jess. Lotus finalmente é colocado para dormir. Jess, quando retorna para a sala, acaba vendo a garota em cima do seu pai, e percebe que algo não estava certo, então ela corre atrás da garota, que acaba conseguindo fugir. Jess estava muito preocupada com seu pai, então deixa a garota fugir e volta para prestar-lhe o socorro, então acaba percebendo que o pé do homem agora é igual o pé de uma criança. Já não bastava isso, o homem da boca grande chegou na casa, então eles decidiram sair para fora, e agora querem conversar com o homem da boca grande, para entender quem realmente é o vilão e o que está acontecendo. O homem dobra o joelho e insinua que eles deveriam entrar na boca. Homem Ace Layson não fala nada, apenas insinua que eles deveriam entrar na boca. Ele fica apontando até que os dois compreendem que deveria entrar dentro da boca. A princípio, eles tinham medo, mas Jess acaba ganhando coragem e decide entrar. O pai estava realmente com muito medo, mas vendo que sua filha já estava lá dentro, ele acaba ganhando coragem e entra também. Lá dentro, o homem da boca grande acaba explicando que, na verdade, aquela garotinha é um espírito maligno possesso, que está transformando todas as pessoas em cópias dela mesma. O homem da boca grande diz para Jess e para Sam que eles não precisam se preocupar, pois ele vai devorar todas as cópias dela e tudo voltará ao normal, inclusive o pé de Sam. Neste momento, o homem da boca grande se despede e vai embora, mas acontece que Marta estava chegando na casa e acaba atropelando o homem da boca grande, a única esperança. Então pai e filha arrastam o homem da boca grande para dentro de casa. Em uma lanchonete, ele tenta explicar para Marta o que estava acontecendo, e precisou mostrar o seu pé para que ela acreditasse. Jackson, com raiva de Marta, joga todo o café na mesa. A garçonete, quando chega, fala que terá de limpar. Ela se sente muito mal, e mais tarde, depois deles saírem, a garçonete foi atacada por várias garotinhas iguais. A caminho de casa, eles acabam encontrando alguma das garotas que estavam reunidas em frente a uma igreja. Então, neste momento, Jackson acaba pegando uma das garotas e corre e enfia dentro do porta-mala. No entanto, uma pessoa acabou avistando essa situação, e eles tiveram de atacar o homem para que o homem não ligasse para as autoridades. Jackson corre em direção ao homem e logo o ataca, mas o homem acaba conseguindo escapar. Lotus finalmente acorda, mas acontece que a casa está completamente cercada pelas garotas. Jackson e Marta prendem uma das garotinhas na cadeira, então Jackson liga para Lotus pedindo ajuda. Ele disse que não sairá do carro de jeito nenhum. Então, Sam foi até o quarto e acaba descobrindo que Marta havia sido atacada pelas garotas. Ele consegue, então, ajudá-la. No entanto, era um pouquinho tarde demais. Ele golpea uma das garotas com um vaso e ela acaba desmaiando. Casa estava completamente secada, então Jess teve uma ideia. Ela corre até o carro e pede para Lotus que abra o porta-mala. Depois que ele abre o porta-mala, ela pega uma garotinha e corre até o porta-mala. Lá dentro estava o Boca Grande, então ela joga a garota lá dentro. Ela planejava fazer isso com todas as garotas, mas uma das garotas acaba empurrando ela lá dentro e ela acaba ficando presa. Lotus não sabe o que fazer. Presa lá dentro, ela acaba encontrando a garotinha original, a qual era a causadora de todo esse problema. Estando ela presa dentro da boca de Chirpy, ela abraça a garota e liberta a menina daquele espírito possesso. Então, aquele espírito que antes possuía a garota, acaba sendo transferido para ela e a garota está livre para voltar. Aquele espírito maligno tenta dominar a consciência dela. No entanto, ela resiste para que ele não a domine. Então, não demora muito e alguns clones dela começam a aparecer e se levantar. Porém, todos os clones dela se dirigem até a boca do Chirpy e começam a pular lá dentro. Então, os clones que passavam pela boca do Chirpy eram destransformados e voltavam a ser as pessoas que eram e logo saiam lá de dentro. No entanto, ela acaba ficando presa lá dentro. No entanto, o seu pai acaba aparecendo ali e vendo ela, ele decide não sair e vai até ela para ajudar. Ele consegue libertar ela. No entanto, os dois ficam pulando lá dentro e não conseguem sair de dentro da boca do Chirpy. Mas, felizmente, Lotus jogou uma corda dentro da boca de Chirpy e os dois conseguem sair. Esse foi um final feliz para todo mundo, né? Geral se abraça, todo mundo fica feliz, exceto o Chirpy, que continua morto.